Olá malta, não se esqueçam, no dia 29 de Outubro vou estar no Portugal Music Fest na Expo Honor em Matosinhos. Portanto é um concerto com um ambiente familiar, mas ao mesmo tempo solidário, que vai apoiar várias instituições como a APAD. E basicamente é isso, 29 de Outubro, concerto, Expo Honor, Matosinhos e a seguir uma sessão de autógrafos. Fiquem bem, tchau!